O início da produção da vacina contra a Covid-19 no Brasil está previsto para dezembro deste ano, segundo o Ministério da Saúde. Os recursos para o desenvolvimento e compra da vacina, em parceria com a Universidade de Oxford e o Laboratório AstraZeneca, foram garantidos por meio de uma medida provisória assinada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. São quase 2 bilhões de reais. A medida provisória de crédito orçamentário extraordinário de quase 2 bilhões, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, dá ao Brasil acesso a um dos projetos de imunização contra o coronavírus mais promissores até o momento. Esta vacina contra o novo coronavírus é desenvolvida no Reino Unido pela Universidade de Oxford e pelo Laboratório AstraZeneca. É considerada uma das que está em estágio mais avançado de pesquisa no mundo. O acordo entre a Fiocruz e a AstraZeneca prevê a transferência de tecnologia para que a imunização seja feita aqui também no Brasil e a compra de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. O acordo para aquisição e produção da vacina no Brasil reforça o compromisso do Brasil em salvar vidas e sua contribuição com o mundo no desenvolvimento de uma resposta definitiva à pandemia. Considero que esse seja um avanço para o desenvolvimento de tecnologia nacional e uma concreta amostra do esforço do governo federal de encontrar as melhores soluções para a proteção da população brasileira. No Brasil, a vacina está em estudo clínico com testes no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia. Caso demonstre eficácia, a imunização pode estar disponível já no fim deste ano ou no início do próximo. E assinamos esse protocolo do passado, passamos a fazer parte desse seleto grupo. A nossa contrapartida basicamente é financeira do momento, com algumas pessoas também, mas basicamente financeira do momento, quase 2 bilhões de reais. Talvez em dezembro, talvez? Dezembro, janeiro. Existe a possibilidade da vacina e daí esse problema estará aí vencido poucas semanas depois.